A graça e a parte do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esta live, este momento de reflexão com a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um e cada uma de vocês, e que neste momento Deus possa estar abençoando a sua família, a sua casa, a sua vida. A palavra de hoje está trazendo a revelação sobre a ressurreição de Jesus. É isso que o Senhor nos dê hoje. Eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma. E nós vamos estar lendo o Evangelho de João, o capítulo 20 do Evangelho de João. Já deixe a sua Bíblia aberta, aí para a gente estar refletindo sobre a maravilha da palavra de Deus, que trata hoje da ressurreição de Jesus. Guardar só um instante, mais enquanto os irmãos e as irmãs entram aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos compartilhando aí para a gente ter mais pessoas abençoadas com essa palavra de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Deus Santo e Poderoso. Hoje a gente terá, na participação do louvor, o irmão Arnaldo Venâncio. E daqui a pouco ele vai estar trazendo louvor para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Para abrir esse momento, nós vamos ler um salmo inicial. Depois do salmo, eu vou convidar o irmão Arnaldo para trazer o momento de louvor. Nós vamos para o salmo de número 1. Amém? E o salmo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo e suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, nem os pecadores, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração inicial e a gente já chama o irmão Arnaldo para iniciar o louvor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Louvamos teu nome e damos graça por esta noite, Senhor. Por mais um momento, reunido aqui na tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está no nosso meio. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e tocar os corações das pessoas que estão ouvindo, Senhor. Essa mensagem para que o teu Espírito venha alcançar cada um e cada uma, Senhor, em nome de Jesus e fazer conforme o teu querer nas nossas vidas. Assim, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso. A honra e a glória seja para o Senhor, que é digno de louvor e de adoração. E agora, a gente vai convidar o irmão Arnaldo, irmão Arnaldo, Arnaldo Bezerra Venâncio. Convidar ele aqui. Para poder trazer o momento de louvor. Enquanto ele entra. Eu vou chamar pelo aparelho da irmã Elisete, Elis Venâncio, viu? Vou chamar por Elisete, Elis Venâncio, que também está aqui presente. Em nome de Jesus. Vamos aguardar um minutinho, enquanto ele entra aí. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso. Vamos aguardar um minutinho, todo-Poderoso. Vamos aguardar um minutinho, todo-Poderoso. Deixa eu ver aqui. Alguns problemas em técnicos aqui, mas a gente já vai... Não estou conseguindo chamar por aqui. Eu vou pedir para que o irmão chame de lá para cá, poder... Eu aceitar aqui a sua entrada. Em nome de Jesus. Pode chamar... Que eu vou aceitar aqui a sua entrada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso. Vamos, Jesus. Chegou. 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 Vamos lá. Ele está no ar, não. Chegou. Chegou a hora. Ó, dividiu a terra, mas vai... Foi. Deixa eu ver isso aqui. Assim. Vai chamar ele. Eita, caraca. Eita, caraca. Espera aí, espera aí. Apareceu? 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 Apareceu, irmão. Glória a Deus. Fica em pé, Mauro. Fica em pé. Glória a Deus. Fica em pé. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Ah, gostaria de ler o Salmo 9, o versículo 7, que diz assim. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Não, não, Zé. Agora, se eu ficar em pé, a gente vai... Está todo mundo amando, pessoal. É. Olha, em pé. Gostou, você foi em pé. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém? 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 Que adoramos, ó Cristo. Que rendemos louvor. Amém? Porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder e teu amor. E adoramos, ó Cristo E rendemos louvor Porque ressuscitaste E aos homens mostraste Teu poder e Teu amor Tu és o nosso consolador O nosso rei que liberta a dor O príncipe da paz A rosa de Saru O supremo e poderoso É o Xadá Enquanto voz em mim Eu te perdo E a Tua luz no meu rosto Brilhar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Oh, meu Pai Oh, meu Pai, obrigado Em viver pra Cristo Firme permanecerás E após a Tua luz no meu rosto E a fé da cruz Os Teus cuidados Os Teus cuidados Fechará Fazer já o Seu querer O Seu poder E Seus dons te dará E o Coração O Coração As manchas limpará Fazendo do pra sempre Seu querer Queres ir após de Cristo E carregar a cruz Queres conhecer A paz que dá Jesus Queres que me guie Com a verdadeira luz Fazer já o Seu querer O Seu poder E Seus dons te dará E o Coração E o Coração As manchas limpará Fazendo do pra sempre Seu querer Queres lá no céu Os Teus amigos encontrará Deves preparar Deves preparar Tua vida Sem tardar Queres pra Jesus A Tua vida consagrar Fazer já o Seu querer O Seu poder E Seus dons te dará Vivoce o Cristo E o Cristo Sim te dará E o Coração As manchas limpará Fazendo do pra sempre Seu querer Oh, aleluia Glória a Deus Obrigado meu Pai Por esta oportunidade Em nome de Jesus Cristo Paz meu irmão Paz Paz seja o nome do Seu Deus Santo poderoso Amém a nós todos Santo é o nome do Seu Eita glória a Deus Coisa maravilhosa O Senhor habita No meio dos louvores Santo é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus é nosso Fortaleza Socorro bem presente Na hora da Rússia Tentando aqui Encerrar A parte do vídeo Do louvo Para poder a gente continuar Ovado seja o nome do Seu Deus Aleluia Santo é o nome do Seu Aleluia Santo é o nome do Seu Deus Santo é o nome do Seu Deus Santo é o nome do Seu Deus Estou sem o meu auxiliar técnico Aqui hoje Estou tendo que fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Não consegui ainda Estou tentando aqui Obrigado pela dica Estou tentando Onde é que desconecta? Ele que desconecta lá Não tem assim não Ele que desconecta Então É a gente Antônio ali tira Eu acho que você desconecta aí Viu? Eu acho que você pode desconectar Amém Aleluia Louvado seja o nome do Seu Deus Todo-Poderoso A honra e a glória Seja dada sempre ao Senhor Que é santo Santo É digno de louvor Digno de adoração São os louvores Que encaminha É A nossa vida Para o altar O Seu Santo é o nome do Seu Deus Todo-Poderoso Vamos passar agora Para a palavra do Senhor E vamos agradecer a Deus Por esse louvor Que o irmão Arnaldo Apresentou aí E Vocês vão abrindo A Bíblia Que vocês aí No Evangelho Segundo São João Capítulo 20 Onde a gente Vai falar da Resurreição De Jesus Hoje Amém? Deus Poderoso Em nome de Jesus Na tua presença Nós louvamos Te agradecendo Por esse louvor Senhor amado Apresentado Nesta noite Aqui nessa reunião Do Deobem Meu Pai Em nome de Jesus Nós pedimos Que o Senhor Venha falar conosco Agora através Da sua palavra Meu Deus Da forma que o Senhor Puser Revelando Nos nossos corações Segundo o teu querer Em nome de Jesus Amém? Então vamos lá O título aqui é A ressurreição De Jesus Evangelho de João Capítulo 20 A partir do verso 1 E no primeiro dia Onde o puseram Então Pedro Saiu com o outro discípulo E foi E foram Sepulcro E os dois Corriam junto Mas o outro discípulo Correu mais Apressadamente Do que Pedro E chegou Primeiro Ao sepulcro E abaixando-se Viu no chão Os lençóis Todavia não entrou E chegou Pois Simão Pedro Que o seguia E entrou No sepulcro E viu No chão Os lençóis E que o lenço Que tinha estado Sobre a cabeça Não estava Com os lençóis Mas enrolado Num lugar A parte Então entrou Também o outro discípulo E chegara Primeiro Ao sepulcro E viu E creu Porque ainda Não sabiam As escrituras Que era necessário Que ressuscitasse Dentro dos mortos Tomaram Pois os discípulos Tornaram Pois os discípulos Para casa E Maria Estava chorando Fora do sepulcro Estando ela Pois chorando Abaixou-se Para o sepulcro E viu Dois anjos Vestidos de branco Assentado Onde jazera O corpo de Jesus E um A cabeceira E outro Aos pés E disseram-lhe Eles Mulher Por que choras Ela lhes disse Por que levaram O meu senhor E não sei Onde o puseram E tendo dito isto Voltou-se Para trás E viu Jesus Em pé Mas não sabia Que era Jesus Disse-lhe Jesus Mulher Porque choras Quem buscas Ela cuidando Que era O hortelão Disse-lhe Senhor Se tu O levaste Diz-me Onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela voltando Disse Rabone Que quer dizer Mestre Disse-lhe Jesus Não me detenhas Porque ainda não subi Para o meu pai Mas vai Para os meus irmãos E diz-lhe Que eu subo Para o meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus Maria Madalena Foi e anunciou Aos discípulos Que viram o senhor E que ele Lhe dissera Isto Amém Fecha os seus olhos Mais uma vez Pai No nome de Jesus Eu te peço Senhor Fala nos nossos corações Segundo o teu querer A presença do teu espírito Conosco Revela a tua palavra Para nós Em nome de Jesus Amém Amém Esse texto É um texto Encantador E quando eu digo Encantador É no sentido De maravilhoso Porque ele Nos trata De toda a base Da nossa fé De toda a base Cristã Que existe Que é A ressurreição De Jesus Que Jesus Ele veio Ele foi morto Foi crucificado Foi morto Foi sepultado Mas ele Ressuscitou Para a honra E a glória Do senhor Para a sua Felicidade E a minha Jesus Que ele Ressuscitou E está vivo Louvado Seja Deus Essa é a base Que traz Toda A fé Cristã De pé Né Essa passagem Que mostra E assegura E confirma Que Jesus Ele Ressuscitou Como estava escrito Como havera Houvera Ditos profetas Como estava registrado Nas escrituras Que ele havia De padecer E sofrer De ser morto Mas que Ao terceiro dia Ele Ressuscitaria Também Esses dias Em que nós Vivenciamos A semana Santa Ele traz Para nós Essa Revelação Essa segurança De que O Deus Em quem Nós Cremos O Seu Filho Ele Veio Mostrou Quem era Deus Como era Deus Deu a Sua Vida Por nós Que ninguém Tirou a Vida De Jesus Ele Deu A própria Vida No evangelho De João Isso está Escrito Ele Diz Ninguém Toma A minha Vida De mim Eu Tenho Poder Para dar E poder Para tomá-la De volta Esse mandamento Recebi De meu Pai Disse Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Então ele Veio Deu A sua Vida Por nós Pelo Mundo Por aqueles Que crê Por aqueles Que ainda Vão Crer Para que Fossem Salvos Dos pecados Para que Nós Fossem Salvos Remidos Dos nossos Pecados Porque não Havia Não havia Nem um Sacrifício Capaz De redimir De vez Os nossos Pecados Mas Jesus Veio De uma Única Veio Com um Único Sacrifício Ele Resgatou Todos nós Que estávamos Assentados Na região Da sombra Da morte E abriu Novamente O caminho Para os Céus Abriu O véu Foi rasgado O acesso Para que Os homens Tivessem Outra vez O contato Com Deus O acesso A Deus Porque isso Havia sido Perdido Provado seja O nome do Senhor E nós Vemos Aqui Neste texto A descrição E nós Vamos ver Nos quatro Evangelhos Que essa Descrição É muito Bem Descrita É muito Bem Revelada É muito Bem Mostrada Sobre A ressurreição De Jesus Como foi O acontecimento E aí Num dia Como este Hoje é sábado Mas nesse final De sábado Para o amanhecer Do domingo Então aconteceu Isso que registra O evangelista João Que acompanhou De perto Esse acontecimento Maravilhoso E aí a gente vê As mulheres Preocupadas No final da noite Já para amanhecer O dia do domingo O terceiro dia Então elas vão Ao sepulcro Levar Algumas especiarias Que haviam preparado Para ungir o corpo E há uma grande Preocupação Com elas O medo Por conta Da situação Toda A perseguição Tudo que havia Acontecido Há uma preocupação E um medo Mas sobretudo Elas diriam Diziam entre si Quem vai retirar A pedra Que era uma pedra Enorme Estava selada Com o selo romano Da autoridade romana E quem iria abrir Aquele sepulcro Quem iria retirar Aquela pedra Enorme Além de ser pesada Estava com o selo Para que elas Para que elas pudessem Oferecer Ungir O senhor Quero dizer Para você Que quando você Oferece Algo de bom Para o senhor Tem algo Para oferecer Para o senhor Não se preocupe Porque o senhor Vai desimpedir O caminho Para que você Chegue até o ponto Necessário Que ele determina E aí aquelas mulheres No evangelho de Marco A gente vai Ver que elas Despertam Essa preocupação Quem removerá a pedra? Quem é que vai remover A pedra? E há essa preocupação Enquanto elas vão caminhando Para o sepulcro E aí Deus Ele se encarrega De fazer duas coisas A primeira coisa É remover aquela pedra E a outra coisa É cumprir Com a palavra De ressuscitar Jesus Não é? E Mateus A gente vai ver Que houve um grande Terremoto Enquanto aquelas mulheres Estavam caminhando Tinha havido um grande Terremoto Naqueles horários Naquela hora Naquele momento E Mateus Diz que é porque O anjo do senhor Ele desceu Do céu E aí Ele retirou A pedra E assentou Em cima dela No evangelho de Mateus Você vai ver isso Eu quero dizer Que o senhor Faz do mesmo jeito Na minha E na sua vida Não importa O tamanho da pedra Não importa O selo Que ela tenha Não importa Quem colocou lá Não importa A autoridade Que tem sobre ela Quando o senhor Ele manda O comando O anjo do senhor Desce A terra Estremece E o senhor Lhe dá Vitória O anjo do senhor Ele se assenta Em cima da pedra Ele tira a pedra Do seu caminho Para você passar E ele se assenta Em cima da pedra E aí Houve um grande Terremoto Diz Mateus Porque o anjo do senhor Ele desceu E retirou Aquela pedra Da porta do sepulcro Para que Jesus Saísse livremente E esse comando Vem do próprio Jesus Esse comando Vem do próprio Deus Que é a própria Representação Da força divina Porque o senhor Diz Eu dou Tenho poder Para dar E poder Para tomá-lo De volta Mas a simbologia Da pedra Que o senhor Nos diz Nesta noite É que não importa A dificuldade De você Em frente Não importa O selo Não importa A determinação Que foi feita Já pelos homens Sobre Aquilo que Deus Prometeu Para a sua vida Porque essa pedra Vai ser removida E o senhor E o senhor Vai mover Céus e terra Para lhe dar Vitória Que está determinada Por isso Você não deve Se preocupar Se você está Debaixo das promessas Do senhor Se você Se você Anda em alinhamento Com as promessas Do senhor Não se preocupe Simplesmente Caminhe Vá Na direção Determinada Naquilo que o senhor Diz Determinou Vá Na sua força Porque o senhor Ele vai mover Céus e terra Não se preocupe Quem Porque o anjo Do senhor Ele acampa-se Ao redor Daqueles que vão Herdar A vida eterna E os livra De todo o mal O anjo do senhor Ele retirará As pedras Do seu caminho Ele quebrará Ele vai Dar terremoto Mas vai retirar A pedra E não importa Se o juiz Já assinou o decreto Não importa De quem foi a ordem Não importa A lei De quem é Não importa Quando o senhor Ele determina Então a pedra Vai ter que ser Removida Aquela pedra Que está Do seu sapato Incomodando Ela vai ter que Ser removida Se você está Debaixo das promessas Do senhor Se está escrito É promessa E tem que acontecer E aí a pedra Vai ter que sair Bovado Seja o nome do senhor Aleluia E aqui no verso 12 Que diz E viu dois anjos Vestidos de branco Assentado Onde jazera O corpo De Jesus Uma cabeceira E outro Aos pés É interessante Porque Os quatro evangelistas Eles vão falando Sobre essa questão Da ressurreição De Jesus E na maioria deles Fala sobre essa presença Dos anjos Que chegaram na hora Dos anjos Que estavam ali Dos anjos Que estavam naquele momento Então não se preocupe Que no momento De mais preocupação De mais tristeza Sua De maior dificuldade Quando você pensa Que tudo está perdido O senhor Ele vai determinar Que o anjo Chegue para lhe dar A boa nova A resposta E o anjo do senhor Vai dizer Como disse para Maria Não temas Mulher Porque choras A quem procurais Como ele chega para Maria E faz essa afirmativa Maravilhosa aqui Dizendo Mulher Por que choras E ela lhe diz Que está chorando Porque levaram O seu mestre E o mestre Para Maria Maria lhe Representa Todos nós Que cremos Que confiamos Que esperamos No senhor Que nos debruçamos No senhor Que temos a nossa fé E a nossa confiança No senhor Maria lhe representa Todos nós E ela estava chorando Porque a coisa Mais importante Que ela tinha Na vida dela Que tinha lhe dado Vida, esperança Liberdade Tinha morrido E tinha levado O senhor O dela E ela diz Para os anjos Respondendo Porque ele diz Por que está chorando Por que choras Mulheres E ela diz Porque levaram O meu senhor O Espírito de Deus Nos alerta Nesta noite Para que você Não perca a esperança Porque se levaram Se você perdeu Algo Que é de mais importante Na sua vida Não se preocupe Porque o senhor Terá uma solução E a resposta Para você Ouvado seja O nome do senhor Maria diz Por que levaram O meu senhor E ela diz Se fosse tu Que levaste Me diz Aonde eu puseste Para que eu vá E leve Vá Seja o nome Do senhor Se por algum momento Você se afastou Do senhor Se em algum momento Você sente Que o senhor Está distante Se em algum momento Você acha Que o senhor Não responde Mas ele Responde Para você O senhor Está perto A escritura Sagrada Diz Eis que o senhor Está perto No livro De apocalipse Diz Eis que eu estou A porta E mato Se alguém Ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa Com ele Cearei E ele Comigo Timidade Se você Confia Espera No senhor Se você Acredita Não deixe Que a sua fé Perca Essa potência Essa força Porque o senhor Ele está perto E aí Maria Quando se vira Ela vê Jesus Sem Conhecer Que é ele E o espírito Nos alerta Nesta noite Muitas vezes Jesus Está bem perto E a gente Não sabe Se é ele Não entende Não consegue Enxergar Espiritualmente Que é ele Os nossos olhos Os nossos olhos Não se abrem Para ver Que é ele É preciso Que nós Estejamos Em alinhamento Espiritual Para que os nossos Olhos Enxerguem Jesus Reconheça A presença Dele No nosso Meio Apocalipse Apocalipse Ungido Seus olhos Seus olhos Estiverem Ungidos Com o colírio Espiritual Aconselhe-me Que de mim Compre O colírio Para ungir Os teus olhos Para que vejam Examina As escrituras Jesus Ele aconselha Examinai As escrituras Porque Julgais Tenela Palavras De vida Eterna E são Elas Que testificam De mim Diz o Senhor Novado Seja o nome Do Senhor E aí Maria Não reconhece Jesus Quando ele Diz Mulher Por que choras Repetindo O que o anjo Diz dentro Do sepulcro Para ela Mulher Por que choras Jesus Volta Com a mesma Expressão E pergunta Para ela Por que choras E eu Tomo A unção espiritual Nesta noite E pergunto Para você Por que choras Por que Que você está chorando O socorro Chegou A solução Está Perto O anjo Do Senhor Está ao Derredor E o Senhor Está Próximo De você E está Resolvido Não Chores Mas mesmo que o Senhor Tenha dito isso Que os anjos Tenham dito Que o Senhor Tenha falado Com Maria E ela Não tenha Conseguido Perceber Que era Jesus E eu queria Trazer A sua memória E a minha Nossa memória Que Maria Madalena Era uma pessoa Extremamente Próxima De Jesus Que convivia Ali de perto E ela Passou a caminhar A ser discípula De Jesus Desde o momento Que ela Foi Liberta Ela foi Livre Dos sete Espíritos Sete Demônios Que atormentavam A sua vida Que Jesus A libertou E ela Passou a seguir Jesus Em todos os momentos E ela conhecia Jesus De perto Era alguém Da família Que estava Acostumado A ouvir A voz Estava acostumado A ver A silhueta O semblante Mas Jesus Estava Em outro Plano espiritual Já E aí É preciso Que esteja Em alinhamento Com as escrituras Para que você Possa enxergar A presença Do Senhor E aí Muitas Vezes É preciso Que Deus Faça Este Gesto Que Jesus Fez Com Madalena Ali Porque Uma coisa Muito Importante Que nós Podemos Perceber É quando Você ama Deus Quando você Ama Jesus Ele não Deixa você Na aflição E o mistério Profundo Acontece Nessa passagem Bíblica Que é algo Assim Que prova O amor De Jesus Pelos homens Pelas pessoas Por aqueles Que resolvem Seguir A ele Por aqueles Que às vezes Nem Nem Seguem A Jesus Mas Em linhas gerais O amor Que ele Tinha Pelos seus Discípulos Pelas pessoas E Maria Madalena Ela estava Aflita Demais Porque ela Tinha perdido A única Esperança Que ela tinha Para a vida dela Que era Jesus Então ela Estava numa Aflição Tremenda Como os demais Discípulos Também Como a mãe De Jesus Como aquelas Mulheres E aqueles Discípulos Todos Que seguiam E tinham Esperança Que Jesus Fosse Aquele que Iria mudar A situação E diante Daquele quadro Naquele momento Estava Resumido A morte A morte De cruz E tinha sido Sepultado Então Então eles Estavam Estavam Tristes Demais E Este momento Vivenciado Por Maria Madalena Naquele momento Naquele instante Ali É um momento Marcante Demais Porque Jesus Ele não Tinha Ainda Subido Aos céus Ele resolveu Primeiro Antes De subir Aos céus Que eu Não sei Se Eu ou você Teria Um amor Desse tamanho Você que tinha Saído da santidade Eterna Do trono Da graça E tinha passado Um tempo Fora Depois do sacrifício Desse tamanho Você não corresse Para abraçar Deus Para ver Para casa Para sua casa Primeiro Do que tudo Mas o amor De Jesus Ele é tão Grande Que ele Primeiro Ele resolveu Aparecer A Maria Madalena Para tirá-la Daquela Aflição Aquela Angústia Aquela Doa Aquela Aquele Desespero Que ela estava Sentindo E Jesus Depois de chamar A mulher Porque chora Ela ainda Não entende Mas eu quero dizer Para você Mesmo Quando você Não entende A voz Do Senhor Ele está Perto E ele Conhece Você Profundamente Ele é Aquele Que ele Chama Pelo Seu Nome E aí O Senhor Jesus Diz Para ela Maria E aí Quando o Senhor Chama Pelo Nosso Nome Nós Entendemos Que ele É o nosso Senhor É o nosso Deus Ele Nos Conhece O profeta Isaia Diz O Senhor Revela Eis que Vós Estais Constantemente Diante De mim O teu Nome Está gravado Na palma Das minhas Mãos E Eu sou Aquele Que conheço E te Chamo Pelo teu Nome Jesus Ele Diz Para Maria Maralena Mulher Por que Choras E ela Não Entende Que é Jesus Ela não Reconhece A voz De Jesus Acostumada A ouvir Todo dia Está perto Ela nem Conhece Pela silhueta Pela estatura Não Reconhece Jesus Mas aí Jesus Insiste E chama Pelo Nome Do O nome Seja O nome Do Senhor Aleluia Maria Jesus Chama Pelo Seu Nome Quando Você Não Reconhece Que É Ele Ele Chama Pelo Seu Nome Ele Conhece Você Pelo Nome E aí Ele Chamou Maria E aí Ela O Reconheceu Que Era O Instrutor O Mestre O Senhor O Professor Aquele Que Ensinava Ela Diz Rabone Que quer Dizer Mestre Ela Reconheceu E aí O grande Mistério Da Revelação Da Palavra De Deus Dito Por Jesus Nessa Frase Que Diz Espera Não Me Toques A Escritura Vai Dizer Em Algumas Versões Não Me Detenhas Porque Eu Ainda Não Fui Para O Pai Ele Ainda Não Tinha Ido Para O Pai Mas Ele Veio Retirar Maria Daquela Aflição Porque Ele Sabia Que Tirando Maria Daquela Aflição Ela Iria E Informaria Os Demais E A Coisa Começaria A Clarear Os Novos Ventos Começariam A Soprar Da Esperança Porque Mesmo Os Anjos Tendo Dito Não Estava Escrito Que Ele Havia De Padecer Ser Morto E Ressuscitaria Ao Terceiro Dia Os discípulos Ainda Não Tinha A Propriedade De Compreensão Dessa Escritura Mesmo Jesus Tendo Falado Para eles Durante Tantos Dias Tanto Tempo Que Havia De Morrer Havia De Ser Entregue Na Mão Dos Homens Ia Ser Morto Crucificado Sepultado Mas No Terceiro Dia Ele Ressurgiria Ele Ia Ressurgir Ressuscitar Mas Isso Não Tinha Entrado Ainda No Coração Dos discípulos E eles Ainda Não Tinha Essa Certeza Mas Deus Ele Não Perde Batalha Ele É Insistente Deus Ele Não Deixa Na Dúvida Ele Esclarece Ele Revela Ele Diz E Ele Prova Não É Porque Jesus Podia Muito Bem Ter Ressuscitado E Subido Para os Céus Mas Aí Ele Não Deixou Aqueles Que Ele Amava Na Aflição Porque Eu Quero Dizer Para Você Uma Coisa Se Jesus Não Tivesse Aparecido Para Ninguém E Ele Quisesse Que a Humanidade Acreditasse Que Ele Havia Sido Ressuscitado Ele Conturaria Operando Maravilhas E Milagres Não É Porque A Humanidade Viu Ele Depois De morto Ressuscitado Que Se Crê Não Se Crê Em Jesus Porque O Espírito De Deus Ele É Que Convence O O Pecado Da Justiça E Do Juízo E É Ele Que Traz A Nossa Certeza Espiritual Que Jesus Ele Ressuscitou E Eu Quero Dizer Para Você Que Tem Fé Você Não Acredite Só Porque Maria Madalena Viu E Os Outros Viu Também É Só Por Isso Que Você Acredita Em Jesus Eu Acho Que Não Isso Aí É Mais Uma Força Mais Uma Benção Mais Uma Maravilha Para Que Você Reforce A Sua Fé Mas Eu Pelo menos Eu Creio Em Jesus Pelo Que Eu Tenho Visto Ele Fazer Também Pelo Que Eu Tenho Testemunhado Pelo Que Eu Eu Creio Por Isso Eu Creio Que Ele Ressuscitou Creio Que Ele Está Vivo Por Isso E Quero Lhe Convidar Crer Também Crer Nessas Maravilhas Das Santas Palavras Das Escrituras Louvado Seja Deus Porque Além Dessa Certeza Espiritual Há A Comprovação De Que Alguém Viu Ele Depois Que Ressuscitou E Não Foi Só Um Não Foi Só Dois Não Foi Só Três Foram Muitos Que Viram E Aí E Tocaram Nele Espírito Você Não Consegue Tocar No Espírito Tanto É Que Em Determinada Circunstância Depois Que Ele Ressuscita Ele Chega Diante Dos Discípulos Onde Estão Trancados Numa Casa Sem Que A Porta Se Abrisse Nem Nada Ele Entra Lá E Aí Diz Não Tema Sou Eu A Paz Esteja Por Vocês Naquele Momento Que Ele Chega E Diz Para Tomé Tomé Não Seja Incrédulo Vem Aqui Toque Sou Eu E As Escrituras Mostra Que Em Determinado Momento Ele Come Com Os Discípulos E Ele Diz Tomé Toca Aqui Vai Tocar E Vê Ele Diz Olha Aqui Só Eu Mesmo E Não É Espírito Não Ele Ressuscitou Dos Mortos Louvado Seja O Nome Do Senhor Só Que Com O Corpo Glorificado Com Poder O Corpo Que Você Que Acredita Nós Que Acreditamos Quando Passarmos Para a Eternidade Teremos Um Corpo Semelhante Ao Corpo Do Senhor Corpo Glorificado Que Aí A Lei Da Física Não Detém Mais Você Como Não Detém Mais Jesus Ele Chega E Entra E Se Faz Presente Aonde Ele Quiser Não É Mais A Porta Não É Mais A Parede Não É Mais O Muro Não É Mais A Cadeia Não É Mais As Correntes Que Eu Prende Nada Porque Todo Todo o Poder Lhe Foi Dado Nos Céus E Na Terra E Aí Depois Que Ele Chama Maria E Ela Diz Mestre Ele Diz Não Me Detenhas Porque Ainda Não Fui Para O Meu Pai Eu Costumo Lembrar Nas Minhas Pregações Quando Eu Passo Por Este Momento Essa Passagem Bíblica Que Eu Levei Bastante Tempo Para Entender Por que Jesus Não Deixou Que Maria Abraçasse Tocasse Os Seus Pés E Lhe Abraçasse Lhe Prendesse Lhe Né Por Que Ele Respondeu Porque Eu Ainda Não Fui Para O Pai E Aí Quando Ele Ensina No Sermão Da Montanha Sobre Amar A Deus Sobre Todas As Coisas Como Ele Ensina Os Discípulos No Seu Dia A Dia Que Deve Se Buscar Primeiro O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas Demais Coisas Serão Acrescentadas Quando Ele Ensina Que Nós Devemos Amar A Deus Sobre Todas As Coisas E Ao Próximo Como Assim Mesmo Mas Deus Sobre Todas As Coisas Aí Nós Conseguimos Entender Por que Maria Não podia Tocar Nele Depois Que Ele Ressurgiu Nos Mortos O Primeiro Abraço Era Para Deus Pai O Primeiro Toque O Primeiro Cumprimento De Toque Tinha Tinha Que Ser Do Pai Você Precisa Primeiro Oferecer Para Deus Aquilo Que Você Tem De Melhor De Mais Importante E Aí As Demais Coisas Serão Acrescentadas O Que Há De Mais Importante Na Sua Vida Deixe Para Deus Consagre Para Deus Entregue Para Deus Me Lembro Muito Que Abraão O Considerado Pai Da Fé Ele Chega Diante Daquele Momento Que Eu Acho Que Talvez Nenhum Homem Mais Na Face Da Terra Tem Uma Fé Daquele Tamanho Ele Chega Diante Daquela Situação Que Ele Precisa Oferecer O Filho Dele Para Deus E Debaixo De Choro E Angústia Ele Resolve Sacrificar Isaac O Que Tinha De Melhor Para Ele A Esperança Promessa O Filho Da Promessa Que Depois De Velho Ele Recebeu Aquilo Que Deus Havia Prometido A Ele Que A Descendência Dele Era Como Os Grãos De Areia No Mar As Estrelas Do Céu E Chega Aquele Determinado Momento Que Deus Pede Que Ele Ofereça O Filho Dele Em Sacrifício E Ele Pega O Que Ele Tem De Melhor E Oferece Em Sacrifício Para Deus Só que Deus Não Deixa Que Ele Sacrifique Isaac Abraão Abraão Não Fazes Não Faça Mal Abraão Abraão Paz Não Faça Mal Teu Filho Não Faça Mal A Criança E Aí Deus Mostra Uma Ovelha Para Sacrifício E Ele Sacrifica No Lugar De Isaac Entenda Que O Sacrifício Tem Que Ser Feito Tem Sacrifício Não Tem Vitória Seu Sacrifício É acreditar No Senhor É seguir O caminho É seguir Os ensinamentos É confiar Na palavra É se manter Em alinhamento Com a palavra É guardá-la No seu coração É vivenciar E praticar A palavra Não só guarde Não seja só Ouvidor Da palavra De Deus Mas pratique A palavra De Deus No seu coração Faça esse Sacrifício Que Deus Faz o Vérito Deus Cumpre A promessa Deus Lhe Retribuirá E Aí Ele Diz Para Maria Não me Toques Porque Ainda Não fui Para o Meu Pai Mas Vai E Diz Meus Irmãos Meus Discípulos E A Pedro Você Vai Ver Um dos Evangelistas Frisando Bem Diz Aos Meus Discípulos E Porque Pedro Havia se desviado Durante a paixão Durante o trajeto Da cruz Ele havia negado Jesus Três vezes Começou a rebelião Desde lá Do Getsemane Cortando a orelha De mal A gente conhece Muito bem Essa história Jesus Pedro Guarda A tua espada Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Bota a orelha De mal No lugar Fica tudo em ódio E aí Pedro segue Por ali Mais tarde Nega Jesus Uma vez Nega Dua Nega Três E ele se lembra Do que Jesus Disse na hora Da ceia Pedro Pedro Ainda hoje Antes que eu Galo Cante Três vezes Me negarás Não senhor Nem que o senhor Eu vou Tenho que morrer Mais tarde Pedro nega Três vezes Pedro se dizia É preciso É preciso que você Vigie Porque o espírito Mesmo estando pronto A carne é fraca Vigie e ore Sem cessar Esteja na presença Do senhor Para que você Não se desvie Da bênção Do caminho Da verdade Dos ensinamentos Não se desvie Da palavra Você só consegue Se estiver em constante Vigilância Orando Sem cessar Só consegue Se orar Sem cessar Se for Guiado Pelo espírito De Deus Se não Você não consegue Então Servir ao senhor E aí ele diz Para Maria Vai e avisa Aos meus discípulos Aos meus irmãos Que eu vou Para o meu pai E o vosso pai Para o meu Deus E o vosso Deus O mesmo Para a sua alegria Neste momento O mesmo Deus De Jesus É o seu Deus É o nosso Deus O mesmo pai De Jesus É o meu pai É o nosso pai É o seu pai Se você acreditar Então ele diz Eu vou para o meu pai E o vosso pai O meu Deus E o vosso Deus Eu quero dizer Para você O mesmo Deus Que retirou Jesus Lá dentro do sepulcro Ele é o Deus Que vai Retirar O problema Da sua vida É o mesmo Deus Que vai ressuscitar As suas promessas Que parecem Mortos Que parecem Sem respostas Sem respostas Sem sair Continue No caminho Continue Na fé Ofereça Especiaria Sua Que tem de melhor Para o Senhor Leve Corra Vá atrás Do Senhor Porque O Deus Que ressuscitou Jesus Ele vai Ressuscitar Você E vai trazer Para você A resposta Do que você Está esperando E para finalizar Neste momento Eu queria dizer Para você Uma coisa Para você guardar Nesta noite Neste momento A palavra de Deus Que não pode mudar Jesus disse Eu irei Adiante de vós Lá na Galileia Diga Aos meus irmãos Eu quero dizer Para vocês Que quando Jesus diz Ele cumpre Se está dito Se isso aqui É sua regra De fé E prática Tem promessa De vitória Para você As escrituras Sagradas Tem promessa De vitória Para a sua vida Guarde Confie em Deus Agrada-te Do Senhor Que ele Realizará O desejo Do seu coração Amém Louvado seja O nome do Senhor Guarde essa palavra Do seu coração Vamos fazer uma Oração Para despedir E encerrar Esse momento Feche seus olhos Em nome de Jesus Pai amado Em nome de Jesus Na tua presença Nós estamos Louvamos-te o nome E damos graça Pela revelação Da tua palavra Pedimos Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Manifeste a tua graça E o teu poder Agora Que a tua palavra Seja plantada Senhor E venha florescer Em cada coração Que ouviu a tua palavra Que o Espírito Que o Espírito Que o Espírito de Deus Seja conosco Meu Pai Em nome de Jesus Deus manifesta A tua misericórdia Na nossa vida Nos dando a tua paz Senhor Que o Senhor vá sempre Adiante de nós E traga a revelação Senhor Da tua palavra Como regra de fé E prática Na nossa vida Ensinando A cada um de nós A buscar Em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça Meu Deus Para que o teu poder E a tua força Seja Senhor amado Como Aquela força Que ressuscitou Jesus Após O terceiro dia De entre os mortos Traga Senhor Para cada um de nós A luz Da alegria Da ressurreição Da esperança E da fé Abençoa cada vida Que ouviu a tua palavra E lhe dê paz Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe a sua vida Amém 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 Amém